Então eu posso ver A pedra se difundir em flor Do gozo de quem nunca amou Eu quero conhecer O medo de um amor Fugacidade no elevador Mas o treze não chega nunca A firmeza de um bem-estar O que é que saíste de mim Para eu nunca me encontrar Eu vou Até o fim Amar Teu jeito de dançar No ar Depois Tudo que a vida reservar Pra nós Amar Teu jeito de dançar No ar Depois Tudo que a vida reservar Então eu posso ver A pedra se difundir em flor Do gozo de quem nunca amou Eu quero conhecer Eu quero conhecer O medo de um amor Fugacidade no elevador Mas o treze não chega nunca A firmeza de um bem-estar O que é que saíste de mim Para eu nunca me encontrar Para eu nunca me encontrar Eu vou Depois Depois Do que a vida reservar O que é que saíste de mim Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Amar Amar Teu jeito de dançar No ar Depois Tudo que a vida reservar Pra nós Amar Teu jeito de dançar No ar Depois Tudo que a vida reservar Amar 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 Obrigado.